O programa Brasil Sem Miséria tem ajudado os brasileiros a saírem da extrema pobreza. Já são mais de 16 milhões de pessoas com melhores condições de vida. E o Brasil Carinhoso também é responsável por esse saldo, agindo como uma nova forma de proteger crianças e jovens. E uma simulação mostra que o programa vai ajudar a baixar ainda mais a taxa para o ano que vem. Em 2011, o Bolsa Família conseguiu reduzir a taxa de extrema pobreza da população de 5,3% para 3,4%. E esse número poderia ser de menos de 1% caso o programa Brasil Carinhoso já tivesse sido implantado. A informação do IPEA é resultado de uma simulação sobre a efetividade da transferência de renda do Bolsa Família com o apoio do Brasil Carinhoso. O Bolsa Família retirou milhões de pessoas da miséria no país desde o fim de 2003. Mas em alguns casos, quando o benefício era dividido entre todos os membros de uma família, alguns deles não chegavam a ter uma renda de R$ 70,00 por mês. Valor que é usado para definir quando uma pessoa deixa a situação de extrema pobreza no Brasil. Antes você tinha uma família que tinha renda R$ 20,00 e precisava receber R$ 50,00. E de repente a gente estava pagando só R$ 20,00 para ela. Ou seja, a gente dobrava a renda dela, mas não tirava ela da pobreza. Agora nós estamos olhando quanto falta para essa família chegar na linha de pobreza extrema. E nós estamos dando para essa família com o Brasil Carinhoso, se ela tiver criança de 0 a 15, exatamente quanto ela precisa para chegar nessa linha. O Brasil Carinhoso garante uma renda de R$ 70,00 para cada pessoa de uma família que tenha pelo menos uma criança de 6 anos. Pelo estudo, o IPEA considera que o Brasil Carinhoso pode produzir uma situação inédita no país. Igualar a taxa de extrema pobreza de crianças entre 0 e 15 anos da população em geral. O maior retorno que se pode ter do investimento social é na primeira infância. Pela capacidade de transformação, pela duração do resultado dessa transformação e pelo fato das crianças serem mais pobres.